é só aqueles cara que tá com então tem que tocar com duas letras só que não então aqui da panpiana essa aqui eu ganhei do seu gildo aqui show de bola também um abraço para todos olha aqui pra não estar passada eu fiz uma foto com essa gaita aqui show de bola e hoje estamos aqui em casa eu a mãe e o pai tomando chimarrão pai tá com a geada né tá junto com ela daí eu resolvi fazer uma história com vocês aqui ver como é que vocês estão hoje né como eu falei gente tá aqui em casa e como eu não gosto de uma gaita só eu me sustento com uma tem que ter mais uma né tipo eu não consigo tocar numa tem o seu giro dos monarcas o pessoal dos monarcas hoje tem grêmio não grêmio né mas não eu falo amanhã tem inter boa sorte para os colorados e boa sorte para o grego me disseram que ela foi estar com outro no buscão preto pela cidade a rodar boa tarde gente amiga e tamo hoje aqui em casa só terça-feira a mãe tá fazendo sinal para mostrar ela laptop não vou mostrar ela tá fazendo se não Não, não, não.